Olá meus amigos, um grande abraço a todos, dica rápida hoje aqui na Coluna Drone, dica para você economizar, para você que gosta de produtos de boa qualidade por um preço bem baixinho. A Banggood, a nossa parceira aqui da Coluna Drone, está com uma promoção incrível durante esses dias em virtude do aniversário de 13 anos da Banggood.com. Para você que ainda não conhece a Banggood, você está entrando nesse vídeo agora, está conhecendo, a conhecer o mundo dos drones agora através desse vídeo, a Banggood, pessoal, é uma das líderes em matéria de venda na internet. É uma loja virtual muito consagrada, muito respeitada, que oferece milhares de milhares de produtos por um preço campeão, tá ok? E como você pode conferir aqui na Coluna Drone, 90% dos nossos produtos que nós mostramos aqui na coluna vieram dessa loja e vem com total segurança, tá pessoal? Inclusive você tem a opção também de você marcar as suas entregas com garantia, para que você possa aí ter mais tranquilidade na compra de produtos, tanto produtos de pequeno valor agregado, como também de valor agregado maior, produtos mais caros. Na Banggood, pessoal, você pode encontrar tudo que você imagina para vestiário, brinquedos, presentes, produtos, por exemplo, para o seu carro, produtos para jardinagem, produtos para camping, para esportes, enfim, pessoal, é um mundo de coisas bacanas que você tem à disposição lá na Banggood.com. Inclusive também, você está pensando aí em um celular, ou então você está querendo aquelas Mi Band, você tem essas opções lá na Banggood. Eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo, o link para você entrar no hot site de 13 anos da Banggood.com, que comemora dia 9 de nove, mas já está valendo, tá pessoal? Inclusive, o frete para aqui para o Brasil é campeão. Nem frete aqui dentro do Brasil mesmo, por exemplo, não chega aos pés do frete que eles oferecem para entrega dos produtos aí na sua casa, tá bom pessoal? Eu vou deixar então, mais uma vez, eu repito, eu vou deixar para você o link aqui embaixo, para você conferir, de repente você está precisando, está chegando o dia das crianças, você quer já ter um presente diferente aí para você dar para quem você gosta, ou então você que já quer se antecipar aí no Natal, quer comprar alguma coisa diferente, uma coisa bacana, pagando bem pouquinho, aproveita que essa é uma oportunidade bem bacana. Inclusive, você que está aí, desde sempre aí, bastante tempo já está postergando de você adquirir seu drone de filmagens, né, com as filmagens bem bonitas e tudo mais, olha que oportunidade, tem várias opções na Banggood para você adquirir também o seu drone. Você que está precisando de bateria para os seus drones, para o seu drone races, ou então para o seu Mi Drone, por exemplo, aproveita também que tem promoção para vocês. Eu vou deixar alguns links, inclusive, de alguns produtos para você já ir direto nesse produto. A gente sabe que quem mexe com drone sabe que até certo tempo atrás era bem difícil a gente conseguir baterias e tudo mais, de as lojas chinesas mandarem baterias aqui para o Brasil, e agora a Banggood está enviando também baterias para aqui para o nosso país. Inclusive, eu já vou garantir mais uma bateria aqui para o Mi Drone e também para o FIM X8 SE, tá bom? Você que está procurando, inclusive, drones da DJI, o produto DJI também tem no site da Banggood.com. E mais uma vez, pessoal, compra garantida, se você selecionar lá a opção de seguro, no caso de qualquer problema que dê aqui nos correios aqui do Brasil, você recebe, pode receber até 100% do seu valor que você pagou, tá ok? É uma opção também bem bacana para você. E para poder pagar os seus produtos, você não precisa ter cartão de crédito nacional, internacional, tá? Você pode usar o seu cartão de crédito aí que está no seu bolso agora, tá bom? Ou então, se você quiser, você pode pagar também pelo Paypal, ou como a gente faz aqui na coluna Drone, 100% das nossas compras nós compramos via boleto bancário, tá bom? Esse boleto bancário você pode ou imprimir e pagar em uma lotérica, ou num banco, como você queira, ou então fazer como a gente faz aqui, que a gente paga num aplicativo mesmo, boleto bancário, valor em reais, tá bom, pessoal? Bem bacana essa dica da coluna para você, que querem estar no hobby dos drones, ou então para você que quer comprar um produto diferente, né? De repente um rádio para o seu carro, um DVD player para o seu carro, olha que bacana que é a dica que a coluna está trazendo aqui para vocês, tá bom? Mais uma vez, pessoal, eu só peço a gentileza, entra no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, e quando abriu o site da Banggood, você pode começar a procurar os produtos lá na barra de endereço, usando esse link aqui da coluna. Dessa forma você vai estar ajudando bastante a gente a aumentar e propagar nosso nome, junto aos nossos patrocinadores, e com certeza a gente vai trazer muitas opções aqui para vocês que gostam de drones, ou então você que gosta de coisas baratas e com qualidade. Tá bom, certo? Então, pessoal, aqui embaixo também tem um botão de se inscrever, se inscreva aqui na coluna Drone, que você vai sempre ter novidades a respeito do mundo encantado dos drones. Beleza, então, pessoal? Então, boas compras e a gente se vê no próximo vídeo.